Apocalipse 3.10, queridos, diz assim Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança Também eu te guardarei da hora da provação Que há de vir sobre o mundo inteiro Para provar os que habitam sobre a terra Queridos, estamos vivendo dias muito difíceis E tempos trabalhosos No qual todos podem ver Mas eu se confio no Senhor E deposito nele a sua fé Jamais serão abalados Amados, não estou falando de religião E sim de Cristo O Rei dos Reis E o Senhor dos Senhores Nesse momento, queridos, de tanta tribulação E de tristeza no mundo Onde a ciência e o homem Não encontram a solução Mas nós encontramos somente em Jesus Cristo E neles encontramos refúgio para toda a humanidade Por isso, nessa tarde Seja onde você estiver nesse momento Em qualquer parte desse mundo Em qualquer lugar Aonde você estiver Lembra-se Vem sempre um Deus Que está de braços abertos Para te abençoar E para te guardar Basta somente você Dobrar os seus joelhos Basta somente você crer Abrir sua boca E falar com ele Que Deus te abençoe Valeu Um grande beijo Até o próximo vídeo De Léo e Paulo na Europa E para te guardar